Ah sei lá mano, sei lá velho O cara pega a moto pra chegar rápido A série ela foi, todo GTA é assim, não teve exceção Chega no final, vira um caos O Jartney tá no final Não, tá longe ainda, esse aqui tá me deixando triste É o que eu falei Se for uma missão por episódio, que é o que tá sendo Faz as contas aí, 20x32, que é o que falta ainda De missão, 31 Cara, é muita coisa É tipo uns 600 minutos que a gente vai perder ainda Cara, 600 minutos eu não sei quanto tempo é Cara, 600 minutos dão 10 horas Meu Deus Porque cada hora tem 60 minutos Michael Jackson entrou na minha casa e comeu a minha bunda